Olá, o Minuto Coelho Ribeiro hoje é sobre uma infecção viral que atinge as glândulas salivares, principalmente a parótida, que é a cachumba, que tem prevenção com vacina. Quando isso acontece, há uma entumefação das glândulas salivares com o arredondamento da face, com muita dor na face e na cabeça, com febre e em homens pode cair na circulação e infectar o testículo. Então dizem, na realidade, que a cachumba desceu. Então vejam bem, e as mulheres podem contaminar os ovários e deixá-las inférteis. Portanto, vacinem seus filhos, todos, para evitar que tenham essa doença que não é fácil. Para mais podcasts, acesse nosso canal no Youtube, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade. Inscreva-se e ative o sininho para receber as notificações.